Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu volto nesta tarde, presidente, a falar ao povo da minha terra. Primeiro quero parabenizar o povo de Salva Terra, minha terra querida onde nasci. Pelo aniversário daquela cidade, cidade próspera, hospitaleira e que eu sempre conto com carinho dos meus irmãos Marajoaras. Parabéns, Salva Terra. Depois, presidente, quero voltar ao tema da corrupção. Eu sei que este tema incomoda muito. Eu sei, senador José Gripino, que muito lutei aqui nesta tribuna para tirar o pagô do DENIT. E eu consegui tirar, felizmente, com a ajuda do meu Cristo e da minha santa querida padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré, a quem amo muito. E agora, meu nobre presidente, meus nobres senadores, me vejo diante de uma nova luta, uma luta que sei que vou ter trabalho, porque aqueles que roubaram, enriqueceram, e quem é rico neste país tem muito poder de tiro. Mas, em momento algum, em nenhum momento da minha vida, fui ensinado pelos meus pais a ser covarde, encararei esta luta com dignidade. Sei que os nobres senadores receberam em seus gabinetes um jornaleco. Senhor, este jornaleco que vou mostrar a vossas excelências, jornaleco da família Barbalho, da família que mais assaltou os cofres públicos da minha terra querida. Este é o jornaleco que vossas excelências devem ter recebido em vossos gabinetes. Senador Mário Couto é réu no Supremo. Eu não respondo a nenhum crime, senador Cássio. A nenhum. Entrem no site do Supremo Tribunal que vocês podem ver que lá não tem nada de Mário Couto. mas de Barbalho está sobrando lá, de Peculato, a formação de quadrilha. Dizem eles aqui, senador Ataíde, que eu chamei uma senhora de negra, de macaca, por isso estou respondendo ao processo no Supremo. Senador Cássio, eu tenho aqui mãos e não estou me defendendo, senador. Este jornal não merece a minha defesa. Eu estou apenas dando uma explicação ao povo da minha terra. Este jornal é sujo. Este jornal foi conquistado com o dinheiro do povo da minha terra. E eu mostro já já. Vou já mostrar como conquistaram e fizeram este jornal. Vou ler ao povo da minha terra a carta da senhora Edizane, exatamente esta senhora que eles dizem aqui no jornaleco, que me levou ao Supremo. Dona Edizane Gonçalves de Oliveira, assina este documento, Dona Edizane Gonçalves de Oliveira. Este documento, senhores senadores, está datado do dia 10 de setembro de 2012. Não foi documento arrumado agora. Estou falando isso, Pedro Taques, para mostrar a minha honra, a minha moralidade, eles não têm condição de mostrar, senador. Eles já deviam estar presos há muito tempo, senador. Há muitos anos, senador. Foram os mais corruptos do Brasil inteiro, de toda esta nação. Nunca ninguém cometeu tanta corrupção como esta família. Vou ler a carta. É um pouco longa. Pode ser chata, mas é necessário que se leia para desmoralizar, senador Pedro Taques, para desmoralizar este jornaleco, para mostrar a eles que eles podem procurar a minha vida inteira, podem vasculhar a minha vida inteira, que eu vou desmoralizar vocês todo o tempo na tribuna deste Senado. Olha a carta, senador. Paulo Paim. No dia 14 de agosto, é a carta da senhora Edizane Gonçalves de Oliveira, dos fatos que, no dia 14 de agosto de 2012, por volta das 9h30, vou ler rápido, porque tem muita coisa para mostrar, em frente à sua casa teve uma discussão com pessoas que não se sabe precisar o nome, sobre política e pregação de bandeiras de candidatos de partidos políticos que, neste momento, passava o senador Mário Couto em seu carro. Como o mesmo viu, a confusão parou e chamou os dois policiais militares para não deixar que os ânimos chegassem às vias de fatos. Foi então que fiquei, que o senador estava mandando pregar bandeira na minha casa, que não iria permitir. Foi quando o senador disse que não estava mandando fazer absolutamente nada para mim respeitá-lo. Foi o ocorrido. Foi quando liguei para o senhor Murilo, que morava em Cuiarana, que trabalhava na prefeitura, que o mesmo me pediu para me ligar para o advogado do prefeito, aliás, ex-prefeito, que já mudou. Que o fiz. O mesmo me orientou que pedisse para os policiais que me levasse até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e que relatasse que o senador Mário Couto teria me ofendido. Chegando à delegacia, encontrei o senhor Marco Rafael, Espírito Santos Gomes, do Espírito Santos Gomes, chefe do gabinete do ex-prefeito de Sainópolis, que orientou-me para que eu falasse que o senador Mário Couto havia me chamado de preta, safada, macaca, filho da... para prejudicá-lo, já que o mesmo era inimigo político do prefeito e iria atingir o candidato apoiado pelo senador Mário Couto. Fui usada. Iria atingir o candidato apoiado pelo senador Mário Couto. E que não sabia de tal ato. Iria repercutir na cidade de Sainópolis, que foi usada para fins políticos para atingir o senador Mário Couto e seu candidato a prefeito de Sainópolis, que em momento algum foi ofendida pelo senador, tendo como testemunha o senhor Raimundo Edson Pires Figueiredo e Lucivan de Lima Barbosa. Mas como trabalhava com o prefeito, fui orientada por seu advogado a prestar tal queixa e por seu chefe de gabinete para que falasse que o senador havia me ofendido. Depois do ocorrido, passando alguns dias, procurei o senador Mário Couto em sua residência para me desculpar e me coloquei à disposição, já que havia feito o que não estava certo. E até entreguei o meu cargo à prefeitura de Sainópolis para não ser mais usada. Esta é a carta que o Diário do Pará não sabia que eu tinha na mão. O Jornaleco não sabia que eu tinha na mão. Mandou este jornal dizendo que eu estava sendo processado criminalmente por este ato aqui, meu nobre senador Paim. O jornal é mentiroso. Disse o jornal também, senador, que eu teria um cheque sem fundo de 82 mil reais e que eu tinha comprado um barco e não tinha pago. Disse o jornal. Eis a perícia do barco. O médico que me vendeu este barquinho é um médico safado. É um bandido e um ladrão. Porque eu fiz parecido com vocês, igualzinho vocês, da mesma laia de vocês. Não tem nada diferente do médico para a família Barbalho. Me vendeu gato por lebre. está aqui a perícia do Instituto de Perícia da Polícia do Estado do Pará, mostrando que a lancha é inadequada para a navegação, que a lancha mostra um monte de defeitos e que, por isso, bloqueei o cheque para devolver a embarcação ao bandido que queria me enganar. Mas, disseram que eu era exterior natário, meu nobre senador. Olha este cheque, TV Senado, aproxima bem. Aproxima bem aqui, TV Senado. Olha aqui, vê se você aproxima bem este nome. É um cheque original. É um cheque original. Agora, mostra aqui atrás. Olha quantas devoluções tiveram este cheque. sabem de quem é este cheque? Sabem de quem é este cheque? Este cheque é original. É do filho do Jader Barbalho. É do filho do senador Jader Barbalho. Olha o silêncio que fez o plenário. olha como a galeria ficou em êxtase. Todo mundo assustado. Eu sou o esteriano atário e eles é que passam cheques sem fundo. Sabe de quando foi este cheque, senhores e senhores? Brasil, estes senhores barbalhos estão ficando famosos no Brasil inteiro porque encontraram agora o senador macho, um senador de coragem, um senador que não teme nada, que não é covarde, que enfrenta qualquer pessoa rica sem medo nenhum. Mas bandido, corrupto, comigo não tem trégua. Não tem trégua. este cheque, senhoras e senhores, sem fundo, do Jader Filho, original, depois que eu falei uma série de coisas nesta tribuna na semana passada, Pedro Itaques, foram entregar para mim ontem à tarde na minha residência. é datado dia 15 de dezembro de 1999. Faz a correção. Sabe por que este cheque não foi para a justiça? Porque esta pessoa é pobre e não teve coragem de enfrentá-los. Esta pessoa é humilde, esta pessoa hoje mal tem dinheiro para comer porque os barbalhos os desgraçaram. Senhores e senhoras, um cheque de 10 mil reais, 10 mil reais, datado de 1999. Senhores e senhoras, caro Pedro Itaques, estou requerendo hoje a CPI da Sudã. Estou requerendo hoje, Pedro Itaques, a CPI da Sudã. Nós temos que apurar isto aqui, Pedro Itaques. Olha, Brasil, olha o ranário dos barbalhos. Sabe quanto custou isso aqui, Brasil? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Aqui, foca de novo, TV Senado, tem 36 ranzinhas, 36, todas as de boca aberta, falando assim, ei, ei, a sobrinha dá para mim, por favor, mas não deram nada, ficaram só para si. Olha, olha, pai, as ranzinhas todas abandonadas. E a coisa foi, receberam dinheiro, olha, Brasil, olha, deixa eu pegar direito, olha, Brasil, olha o que era o ranário de 200 milhões. Olha, vocês que estão na galeria, olha como o nosso Brasil, é tão roubado, 200 milhões de reais, 200 milhões de reais. Esse barracãozinho aqui não custa nem 5 mil reais. Olha, Brasil, olha aqui, os 200 milhões de reais. Sabe o que é hoje este ranário? Nada. Não existe mais. Ficaram com dinheiro e não existe mais o ranário. se você for lá no local disto aqui hoje, existe casas residenciais que foi invadido o terreno e construído as casas residenciais. Requeremos, baseado no que preceitua o artigo 3, parágrafo 3 do artigo 58 da Constituição Federal, combinado com o artigo 145 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Até que enfim, até que enfim, creio eu, senhores senadores, sinceramente, o senador que não assinar esta CPI é porque não quer ver um Brasil moralizado. Eu espero que os 81 senadores desta Casa possam mostrar o Brasil que ainda existe políticos sérios, competentes e comprometidos com a sociedade brasileira. Senador Cássio, a corrupção é uma droga, senador. É uma droga insaciável, senador. A corrupção é incurável, senador. Quem a pratica nunca deixa de praticar, senador. Essas pessoas precisam para deixar de praticar. E a cadeia, senador. Mas não é só aqueles que praticaram o mensalão. Isto aqui que eu estou falando e a cada terça-feira irei falar. Dou a quem doer. Podem me acusar do que quiserem. Este caboclo do Marajó é limpo. Teve formação familiar. Pai pobre, mãe pobre. Mas me educaram com dignidade. Me deram sentido da moral, da moralidade, da educação, da ética, do respeito ao povo, do respeito ao dinheiro público. Por isso, eu tenho coragem aqui, Pedro Taques, de vir a esta tribuna encarar qualquer acusação, qualquer uma, e não me rendo nem a jornal que foi conquistado com o dinheiro do povo e nem a televisão conquistado com o dinheiro do povo. Comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 suplentes para, no prazo de 180 dias, apurar o período compreendido entre o ano de 1997 até os dias atuais as causas, condições e responsabilidades relacionadas aos graves problemas verificados na aplicação de recursos públicos, oriundo e da superintendência do desenvolvimento da Amazônia, acabaram com a Sudã. Cássio Andrade, esse povo acabou com a Sudã, Cássio Andrade, levaram todo o dinheiro da Sudã, acabaram, acabaram com aquilo que era a esperança da Amazônia, acabaram com aquilo que podia ter rendido o desenvolvimento do meu Estado. Levaram o dinheiro da pátria, levaram o dinheiro dos paraenses, é a hora, senadores, é a hora, senadores, de apurarmos todos, arquivar os processos, e eu estou indo com o Joaquim Barbosa. Sei da doença dele, mas eu vou esperar, eu vou esperar para mostrar para ele que a corrupção não se acaba só com o Messalão. Nós temos que pegar os maiores corruptos desta pátria e pôr na cadeia, seja quem for, seja deputado, seja selhador, seja quem for, lugar de corrúmpido é na cadeia. Destinado ao financiamento de projetos do Estado do Pará, coitado do meu Pará, cujo desvio de verba tem se avolumado de forma assustadora. Aqui, presidente, eu não vou ler, já passou meu tempo, tem toda a justificação. Estou dando entrada hoje, presidente. Espero que Vossa Excelência seja o primeiro a assinar para que a gente possa dar um sinal de moralidade a esta pátria querida. Quero aqui, meu nobre Pedro Taques, me congratular com o promotor da sua terra, me parece. impõe-se como medida de extrema importância manifestar voto de congratulações ao digníssimo procurador da República do Estado Tocantins, se é Mato Grosso, não é? Doutor Rodrigo Luiz Bernardo, em razão de sua decisão, repito, doutor Rodrigo Luiz Bernardo, em razão da sua decisão, final da semana passada, divulgada na TV mais séria que nós temos no Estado do Pará, da Rede Globo, a TV Liberal. Procurador da República do Estado Tocantins, repito, doutor Rodrigo Luiz Bernardo, porque estou repetindo, porque quero agradecer esse procurador, porque quero que o Brasil saiba o nome de pessoas corretas e dignas, que precisam ser ressaltadas nesta tribuna deste Senado. Doutor Rodrigo Luiz Bernardo, repito de novo, em razão de sua decisão, sem qualquer sombra de dúvida, resplandecer o justo, o moral e o ético neste país, que certamente não tolera mais de vio de conduta, corrupção ou qualquer outra postura atentatória ao erário. Lamentavelmente, o Estado do Pará singra o mar das notícias negativas ao ter novamente um escândalo de corrupção que macula o seu desenvolvimento e sua gente e sua terra. Não se pode mais conviver com a miséria e a situação degradante de milhares de pessoas que têm com única opção a sobrevivência aos programas projetos do governo, mas que, lamentavelmente, têm seus cofres descaradamente saqueados por pessoas sem qualquer escrúpulo, como no caso do desvio de mais de 200 milhões para um ranário, para a criação de rã e que nunca, nunca, jamais, isto apareceu. Por isso, estamos nos congratulando com dignício um procurador da República do Estado de Tocantins que volta novamente à questão e que nós vamos acompanhar aqui através de uma CPI. Meu nobre senador Paim, desço desta tribuna mais uma vez, certo de que é minha, senador, a obrigação de combater a corrupção. Eu sei que aqueles que praticam sentem na pele, eu sei que aqueles que praticam ficam incomodados, porque isso aqui pode resultar em cassação de mandato, porque isso aqui pode resultar em cadeia, porque isso aqui o Brasil começa a despertar novamente para um caso que está sepultado há 10 anos, mas que agora foi levantado pelos mensaleiros, que os paraenses querem que julguem, que os paraenses querem o seu retorno do seu dinheiro, que nós não podemos ficar calados. Eu sei que dói, Jader, filho, eu sei que dói, menino, mas a corrupção é o mal. a corrupção é uma droga, a corrupção vicia Jaderzinho e você é o mal. Obrigado.